Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com.net.org É isso aí, somos ou não uma organização não governamental Pessoal, é o seguinte, vídeo novo, vou chegar perto de vocês aqui E tive um problema essa semana, sabe qual? Falamos já de fonte chaveada, tá aí no canal Diretora deve lembrar também, fonte chaveada é um vídeo que tem bastante repercussão aí Mas geralmente as fontes hoje em dia são tudo chaveada, né? Toroidal é difícil Então é o seguinte pessoal, peguei uma fonte chaveada E o problema dela eu não encontrava, cara Não sabia qual o problema dessa fonte Qual o problema dessa fonte? Queimei neurônio Moral da história, sabe qual era o problema? Acoplador óptico É isso aí mesmo, o foto acoplador da fonte pessoal E sabe porque que eu tive tanto esse problema? Sabe porque que eu demorei tanto a solucionar esse problema? Porque eu não tenho um provador, testador de acoplador óptico aqui na bancada Sério, Rodrigo? Sério, pessoal? Eu não tenho um nem feito em casa, nem feito na fábrica, nem feito no escritório, nem feito em lugar nenhum E aí? E eu estava lidando com o 4N35 Para quem está aí por dentro do assunto de acoplador óptico Moral da história? Mais uma vez, me dei mal Queimei quase todos os neurônios Sobrou aqui só o tic-tac E aí eu descobri que era o foto acoplador Bom, pessoal O que que eu vou fazer? Qual é a proposta desse vídeo? E vai ter uma série aí Diretor, eu já aviso que vai ter ou não? Uma série de vídeo Uma série de vídeos, pessoal Então quem está aqui nesse agora Fica ligado Porque não vai acabar no final desse vídeo Dure ele 10 minutos ou 1 hora Espero que não Pois bem Vamos ter uma série Porque a pretensão é Do 0 ao 100 Construir desde o desenho, do layout, do esquemático eletrônico até a placa Bom, pessoal Ah, e a placa na fábrica? Em casa? Vamos ver Pessoal, então vamos ver como fazer isso Esse vídeo nós vamos Eu vou desenhar com vocês Vocês vão ver O esquemático eletrônico, o layout, o diagrama eletrônico Tá do testador de acoplador óptico Mas eu tenho que dizer uma Eu tenho que mencionar aqui Um canal nesse meio termo Por quê? Porque o nosso testador Tá completamente baseado Num canal muito bacana aí do YouTube também Que eu bato palma Sou Assido, não vou dizer Mas assisto o canal algumas vezes Que é o Eletrolab Tá bom? Eu não lembro o nome do rapaz que é o dono desse canal Porque sinceramente eu acho que ele não fala muitas vezes o nome dele Mas A ideia veio do canal dele E mais Um seguidor nosso Inscrito Chará Outro Rodrigo Falou Porra cara Já que tu vai criar isso Conversando com ele Falou Já que tu vai criar Já que tu vai desenhar Já que tu vai montar Por que que tu não faz Para acopladores ópticos De Seis terminais E aqueles de quatro terminais Falei Porra, de quatro? É Mas por exemplo 4N25 4N35 Tem seis terminais Mas as fontes chaveadas até de PC Geralmente são quatro terminais De um lado é o transistor Do outro lado é o LED Né? Então pessoal Vamos fazer aqui um universal Baseado no Eletrolab Obrigado Eletrolab Tô baseado aí E eu dou os créditos Ao cara de lá Ah Rodrigo Mas tu modificou qualquer coisa Não importa Mas os créditos também vai pro nosso amigo aí Tá bom? Então pessoal Agora a gente vai pra bancada Vamos desenhar esse circuito E o vídeo 1 Da série É justamente esse Desenhando O circuito eletrônico O esquemático eletrônico O layout Do nosso Próximo Testador De acoplador óptico Então bora lá Pessoal Estamos de volta Já tô aí na bancada Aquele papelzinho básico Aqui do eletrônica Para tudo ponto com Testador de acoplador óptico Óptico Ok? Aqui tá lindo desenhar Tá vendo aí o 4M35? Pessoal Então é isso Eu vou desenhar aqui agora Ó O Esquemático Eletrônico Eletrônico Bateria de 9V Tá bom pessoal? Venho Claro Positivo e negativo Todo mundo já sabe Vem aqui ó Para Um Punch Button Ok? Que eu vou desenhar Vou representar dessa forma aqui ó Vai ser diferente Vai ser diferente Vai ser diferente não Vai ser assim ó Pronto Aqui é um O interior dele ó Um LED Aqui é um LED Certo? É o LED do interior dele Tô desenhando assim Pra todo mundo saber Mas é o LED do interior dele Enquanto Do outro lado tem Um transistor Ok? Mas isso tudo aqui é interno Pessoal Ok? É interno ó Então aqui eu tenho O pino 6 Aqui eu tenho o pino 5 E aqui eu tenho o pino É isso aí mesmo 4 Beleza pessoal? E aqui é o emissor Aqui é a base E aqui é o coletor Do transistor Isso aqui tudo é interno Tá bom pessoal? É interno No acoplador óptico No componente eletrônico Tá? Isso aqui na verdade O que eu vou utilizar Vai ser um soquete O que é o soquete Rodrigo? É Aquela base Que tem só os pininhos Pessoal De um lado e de outro Ok? E a gente encaixa O componente ali Por que que eu não vou soldar O componente na placa? Pra gente não Porque a gente justamente Tem que testar Pra testar Bota no soquete E não solda o componente Beleza? Aqui é o pino 1 Aqui é o pino 2 Rodrigo, cadê o 3? Ele tem 3 pinos O terceiro Deixa pra lá Certo? Então Temos aqui o pino positivo O pino positivo Vem Tá? E ele vai Cruzar aqui Mas antes Rodrigo e o 1 O 1 Pra alimentar esse LED Aqui O pessoal já tem mais ou menos a ideia Aqui a gente tem Anodo E catodo Então Esse LED Vem Pra cá Só que Daqui A gente vem com um resistor Um resistor De que? De 1K Básico Rodrigo, é o ideal? Não Talvez não seja Mas é um que vai resolver O nosso problema Vamos chamar ele aqui De R1 Tá resolvido aí 1K Ah, e o catodo? O catodo Vem para Vamos deixar pra lá Beleza? Mas Rodrigo Esse aqui Esse soquete tem 6 pinos 1, 2, 3, 4 É verdade Porque por exemplo Daqui Se a gente for falar For considerar Vou botar aqui A gente considera Aqueles 1N4 É 1N Acho que eu esqueci Como é que eu falei diretora? Não, não, não Isso é dinheiro do retificador 1N Esqueci pessoal Mas é o Não é o 1N não É 1, 4, 5, 35 32 Por aí vai Esquece Tá? Mas tem 6 terminais Agora Considerando os de 4 terminais Que muitas vezes Estão nas fontes chaveadas Até do nosso PC Vamos para o mesmo lugar Tem um LED aqui dentro Ok Eu estou desenhando assim pessoal Não é porque todo mundo desenha não Ninguém desenha assim Mas é para mostrar que isso aqui é um LED As setinhas significam um LED Tá? Temos anodo Temos catodo Temos o pino 1 Temos o pino 2 Beleza? E aqui temos do outro lado O que? O Coletor O Emissor Coletor Emissor Rodrigo e a base? A base não conta aqui Que seria o pino 4 Seria o pino 3 Tá? Isso aqui é o transistor Lá dentro Do componente Pessoal Tá? Mesma coisa Beleza? Ah Rodrigo e esse 4 aqui Que esse coletor Vai para onde? Bom É igual esse coletor aqui Para onde vai esse coletor? Para o positivo Conectou A bolinha aqui Significa conexão Aqui A mesma coisa Conexão Conexão Rodrigo e o emissor Cara? Tá doido? E o emissor? O emissor vai para Para Onde? Vai para Emissor Vai para um LED Certo? Aqui é um LED Pessoal Vou desenhar assim Porque é um LED Melhor que não Vou desenhar um LED mesmo Aqui LED Teste LED É o LED que vai Dizer O que é E o que não é Beleza pessoal? E Ele vem com Um resistor aqui Vamos botar aqui Um R2 De Só 100 ohms Ok? E vai para onde? Esse cara aqui Vem para o nosso Negativo Terra Beleza? Rodrigo Mas tu não falou ainda Esse Esse coletor Tá? Para onde vai o coletor? É verdade Mas o coletor já está indo Para o positivo Vocês estão vendo aqui Positivo O positivo aqui Está no coletor Basta a gente fechar a chave E o emissor Que é esse É junto Esse outro Emissor aqui Vem para cá Fechou pessoal? Entendeu isso? O outro emissor Dá para entender diretora? Esse outro emissor aqui O emissor Vai para o LED Beleza pessoal? Rodrigo E o 6 aqui? O 6 Deixa para lá Não esquenta com ele não Fechou? Aqui Ah Rodrigo E essa linha Morreu E esse aqui? E agora Fechou? É isso aí diretora O 1 e o 2 Esse outro 1 aqui Vem para A linha de alimentação E o 2 Vai para onde? O 2 vem para onde? Vem esse outro Catodo aqui Ó Ó Então Ele vem para cá E vai para onde? Vem Para O terra O GND Tá aqui Pronto Rodrigo Mas e aí? É só isso? Pessoal É Insere no soquete Que aqui também é um outro soquete Tá? Só que aqui é um soquete de 4 terminais Aqui é um soquete de 6 terminais Ou seja No soquete de 6 terminais Se a gente colocar o nosso acopla do óptico E apertar a chave aqui Ó Prá Tá mostrando diretora? O LED de teste Tá? Ele tem que acender Esse cara aqui Se ele não acender É porque a gente tem algum problema A mesma coisa aqui Porque eles estão ligados em paralelo Vocês estão vendo? Esse aqui está em paralelo com esse Então o coletor está no mesmo lugar E o emissor está no mesmo lugar Pessoal Basicamente É só esse o circuito Um componente não Um soquete de 6 terminais Um soquete de 4 Um resistor de 1K Um resistor de 100 ohms O soquete ou um teste de LED Um LED de teste aqui Na verdade Qualquer LED Um push button E uma bateria De 9V E acabou É isso aí Vamos ficando por aqui nesse vídeo Esse é o primeiro da série Pessoal Deixa o teu joinha Deixa o teu gostei Entendeu o vídeo? Não entendeu? Comenta Rodrigo não deixa ninguém sem resposta Compartilha o vídeo E mais A partir disso aqui pessoal A gente uma hora no final Vai ter a placa Então bora lá Fica com Deus Tchau